O que é o PEDAÇO? O garoto, pra fora! Pra fora! Meu pai me puxava, eu gritava. Mas eu gritei tanto, eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida. A emissora que passava o jogo, que transmitia o jogo naquele dia, colocou o hino do Guarani, eu comecei a chorar. Meu pai estava na sala, meio que escondido, com a cabeça, sem chorar. Aquilo eu não esqueço, foi a única vez que o meu pai chorando. A torcida do Guarani comemorando o título e a gente sentado na arquibancada ali, esperando acontecer um milagre. A torcida do Guarani comemorando o Guarani comemorando o Guarani comemorando o Guarani. Agora, o seu vivo. Vim para a cara que arrumou, é fome, é gol! Você vê uma torcida que até hoje grita o nome do Pelê. Eu treinava sem faltas por dia. Todos os dias da semana Nada se compara à emoção do gol Nada, nada, nada Mesmo uma grande defesa no último minuto Não tenha ansiedade não Porque nós vamos sair daqui com o título na marra Olha o Breno aqui, olha Olha o Breno aparecendo Driblou o Pedrinho, abriu espaço Mais um drible, foi pra dentro da revista Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Obrigado.